16 de maio de 2023, Recife, Pernambuco. Naquela semana especial para Patrícia Alencar, quando muitos dos seus sonhos se tornariam realidade, seu ex-parceiro de trabalho, o advogado José Francisco de Lima Filho, se tornou o autor do momento que mudaria a vida de toda a família de Patrícia para sempre. José Francisco seifou o sorriso fácil de Evaldo, marido de Patrícia, sem qualquer culpa, sem qualquer humanidade. José Francisco tirou a vida de Evaldo na frente de Patrícia e também na frente de seu filho mais novo com apenas 10 anos. Tudo aconteceu num dia normal, tudo aconteceu numa tarde comum. Francisco tranquilamente sumiu e Patrícia precisou fugir e se esconder com seus três filhos para não serem as próximas vítimas. Eu estou frequentemente medicada, porque eu sei que eu preciso lutar. Me desculpa! Me desculpa do quê? Você tem uma água aí para você tomar? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar. O comentário é muito importante. É esse engajamento que faz o canal acontecer. E se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe que você venha comigo até o final dessa entrevista. Esse é um mantra importante de abertura, mas é um mantra que faz parte realmente para que o canal aconteça, exista e você e eu possamos ter todos esses elementos humanos que a gente traz aqui, como agora o caso da Patrícia, que está escondida literalmente para não morrer. Patrícia, muito obrigado por você ter entrado, por você ter aceito o convite para contar a sua história. Eu fiquei muito penalizado. Eu vi algumas imagens, eu vi tudo mais, o que aconteceu com você, com o seu filho, com o seu marido, a destruição de uma família. Para isso, Patrícia, eu queria, para você me ajudar com as pessoas a conhecerem a sua história, eu queria ir do começo, antes de tudo isso. Como que era você, o seu marido? Como que a coisa aconteceu? O que você faz? Como é que esse autor de toda essa tragédia entrou na sua vida? Como tudo começou? Certo. Em primeiro lugar, eu agradeço a você e a sua produção por ter me dado oportunidade e ter me dado voz, porque eu até, como o senhor até falou no começo, eu estou vivendo... Não me chama de senhor, não, pelo amor de Deus. Perdão, perdão. Não me chama. Como você falou no começo, eu estou vivendo escondida com os meus filhos, porque eu sou de Pernambuco, eu sou uma advogada supernambucana, e o que aconteceu foi o seguinte. Eu me formei em 2017, e como eu passei a minha faculdade toda, junto com o meu marido, me sustentando, a gente sempre vendia almoço e quentinha, eu não tinha grandes experiências para estar advogando, porque ou eu trabalhava e ia à faculdade, enfim, a minha vida sempre... A minha vida junto com o meu marido sempre foi de muita luta para criar nossos filhos, né? Então, o que aconteceu? Quando eu me formei, então, eu estava atrás de arrumar clientes, e esse um colega de faculdade, que eu encontrei na palestra, me indicou esse outro colega que também já tinha estudado comigo, porque eu passei um ano fora da faculdade quando eu engravidei de meu terceiro filho, esse que presenciou todo o crime. Então, o que aconteceu? Esse meu colega indicou, esse homem que é o assassino do meu marido, e ele disse que... Aí ele entrou em contato comigo, sabia que eu também, antes, já tinha trabalhado como corretora de empréstimo consignado, e que eu conhecia, tinha muitos clientes daquela época, então, foi disso que eu fui atrás, de buscar clientes, porque ele disse, ah, tem umas ações de cartão de crédito consignado, se é ilegal, vamos fazer isso, tá bom. Então, a minha função era arrumar clientes, atender os clientes, coletar todas as documentações, deixar tudo formatado direitinho, tudo bonito, para que ele ficasse acompanhando os atos processuais. E o que foi que aconteceu? Isso começou em agosto de 2018, essa parceria. Meu marido, como já estava já... A gente sempre fazia tudo muito junto, meu marido sempre esteve junto comigo em tudo. Então, quando eu ia atender um cliente, meu marido ia junto comigo, era a relação da gente sempre conhecida pelos vizinhos, por todo mundo que conhece a gente. A gente era muito ligolado o tempo todo. Inclusive, o que mais faz... É estranho para mim, não estar falando com o Evaldo o tempo todo. Era o tempo todo a gente ligando, não, tu comeu, tu não comeu. Filha, para um pouquinho, vem comer. Nego, cadê isso? Era o tempo todo. E não tem aquele amigo que a gente manda um meme, que manda um meme o dia todo? Era ele. Era o dia todo a gente rindo com o meme da internet. Então, a vida da gente era assim. Então, o Evaldo... É Antônio Evaldo o nome dele, mas eu chamo ele de Evaldo. Seu marido. É meu marido. Então, desde o começo ele conheceu. Esse homem, que eu preciso dizer o nome dele, José Francisco de Lima Filho, que as pessoas, quando consultam no CNA, na consulta pública, já veem a foto dele, já veem quem é ele. Ele está, inclusive, suspenso do exercício da profissão. Ele aparentava ser uma pessoa maravilhosa. A nossa parceria começou em agosto. De 2017. De 2019. De 2017 eu me formei. Perdão, perdão. De 2017 eu me formei. Agosto de 2018 começou a parceria. E naquele... Perto das festividades do Natal, ele chamou a gente para ir no prédio que ele morava. Ele era casado com uma médica. E eu acredito que isso foi a ascensão social dele que deu acesso a ele ter tantas vítimas, porque ele tem muitas outras vítimas de golpes que ele pratica, que os golpes dele são em valores altíssimos. Aí era tudo maravilhoso. Uma pessoa legal. Tocou trompete na festa. Porque ele também é trompetista da banda sinfônica do Recife. Inclusive, no dia seguinte que ele matou meu marido, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ele foi trabalhar na banda. Ele é uma pessoa extremamente fria e perigosa. Então, o que aconteceu? Quando a gente estava com os processos, em agosto, quando chegou em janeiro de 2019, então poucos meses, cinco meses se passaram, além dele ter perdido vários prazos, que logo eu já comecei a perceber. Quando eu comecei a perceber que ele tinha perdido os prazos, ainda em 2018, lá pelo começo de novembro, porque tudo isso eu tenho no WhatsApp, tudo isso está salvo, tudo isso está em backup, tudo isso tem comprovação. Ele disse que estava com problema na família, que tudo estava perdendo prazo, pedia perdão. Vários processos foram extintos, vários processos não foram respondidos, porque ele perdeu prazos importantes. Então, eu comecei também a adotar os prazos. Então, foi para fazer também os prazos. Aí eu contratei colega da gente, que tinha mais experiência, para trabalhar também ao todo, ao todo, de 2018 para cá, já cinco advogados, outros cinco advogados, trabalharam no processo e me ajudando. Então, são processos trabalhosos, porque tem muitos atos processuais. E o que aconteceu? Quando, em janeiro de 2019, o Francisco se apropriou do dinheiro de dois clientes, eu começava a perguntar a ele, olha, mas está aqui no processo, tem um acordo, e aí cadê? Ele disse, não, o dinheiro não caiu na minha conta. Então, eu entrei em contato com o escritório, que é do Banco Réu, que era a parte contrária, e entrei, tem tudo por e-mail, tem tudo registrado, disse, olha, o dinheiro não caiu na conta, a gente precisa passar a conta para o cliente. e o escritório do Banco Réu, que era quem pagou, respondeu, olha, esse dinheiro não voltou, esse dinheiro foi efetivamente pago. Então, foi a primeira vez, em 2019, que eu procurei a OAB, a Organização de Advogados do Brasil, em Pernambuco. Quando eu cheguei lá, a uma funcionária, ela ligou para ele, e disse que, e falou para ele, repreendeu ele por esse cliente, e também por outro que eu tinha indicado para ele, que era até da área de penal, que ele disse que tinha experiência, eu indiquei que ele recebeu o dinheiro desse cliente, seis mil reais desse cliente, e ele estava com o valor total do acordo do outro cliente, que era 12 mil reais. E ela falou com ele e tal, e ele foi na OAB no dia seguinte, a gente fez um acerto consensual, não abriu o processo administrativo, tá? Até por recomendação dela, ela disse, o que realmente é fato, que eu comprovei, eu sou prova que o processo administrativo na OAB Pernambuco demora muito tempo, né? Aí, a gente resolveu consensualmente, fez um termo lá, duas testemunhas, tinha uma colega minha, advogada, que, inclusive, quando ela viu a ata de entrada na OAB, viu o meu nome e perguntou, mas por isso que é que você está fazendo aqui? Aí eu falei onde é que eu estava, pessoas assinaram de testemunha, a gente fez a dissolução dessa parceria consensual, no qual ele ia ter participação de alguns processos que ele efetivamente trabalhou, e onde ele não trabalhou, ele não ia receber nada, e ele fez o subestabelecimento sem reservas, que é um documento que ele está legalmente impedido de atuar nos processos. Então, aí eu contratei uma outra advogada para começar a acompanhar os processos que eu não dava conta, disso eu tinha, como eu falei, eu não tinha experiência, era tudo muito pesado, muito trabalho para mim, então eu comecei a protocolar nos processos. Deixa eu perguntar só uma coisa, antes de você finalizar, é você e o, como é que é o nome dele? José Francisco de Lima Filho. José Francisco. Você e José Francisco estavam ainda parceiros quando você descobre que ele estava recebendo. Quando você vê esse banco do réu, avisa, o escritório do réu, fala, não, foi pago estar aqui, você fala com ele antes de ir para a OAB, você fala, escuta José Francisco. eu falei com ele, aí ele disse assim, olha, eu disse, Francisco, pelo amor de Deus, devolve esse dinheiro do cliente, está com você. Ele disse, ele continuou negando até o fim, ele disse, eu, ele mandou, inclusive, que foi mandado por e-mail, ele mandou, extrato falso em PDF, que não tinha caído dinheiro na conta dele. E isso tudo está por e-mail, está na conversa dizendo, eu disse, Francisco, ele disse que era uma dívida antiga que ele tinha com o HSBC, que bloqueou o dinheiro. Eu disse, mas como que bloqueou o dinheiro se o dinheiro entrar? Aí eu disse, tire o extrato amarelinho, aquele que vai no caixa eletrônico. Aí ele disse, não, não tenho tempo para isso, não, eu estou muito ocupado. Eu peguei um processo grande de um processo trabalhista, eu tenho o que fazer, Patrícia, eu não sou desocupado, não. Ele disse, Francisco, isso é sério. Então, tudo isso está no SAP. Olha, o sofrimento que esse homem me fez, esse tipo de modo dele ser, ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa malvada, ele é uma pessoa perversa. E ele é muito dissimulado. Ele, aparentemente, quando você encontra ele, parece que é uma pessoa maravilhosa. E depois, você vê o jeito dele. Quando eu comecei a olhar os processos dele, depois do óbito do meu marido, porque a gente foi consultar tudo que tem processo judicial contra ele, é o mesmo jeito, ele é ardiloso. E eu vou explicar tudo para vocês. Ele é estelionatário, é isso? Sim. Ele é estelionatário, ele é falsificador de documentos públicos, certo? As coisas dele são pesadas. Depois que eu abri aquele Instagram, que é arroba justiçapurevaldo, eu recebi até pessoas, outras vítimas, que mandaram até áudios de ameaça que ele faz. Então, ele lesa as vítimas, ele ameaça, e é sempre o seguinte, vou começar a caçar as bruxas, olha, não me forcem a pegar pesado, eu digo a vocês que eu não perco nada, ele ameaça, e ele tem uma voz que ele age com aquele, ele age com, parece aquele negócio de filme de terror, sabe? É um negócio, ele aterroriza mesmo. Por isso que eu estou vivendo escondida com os meus filhos, porque a qualquer momento a gente sente que pode ser algo. Meu filho de 10 anos, que viu a morte do pai dele, também junto comigo, meu filho não pode ver um carro preto, meu filho fica pálido, meu filho passou mal na delegacia, o pessoal da delegacia teve que amparar, porque tiveram que mostrar a foto de um carro, meu filho teve que apontar tudo como foi que viu. Então, assim, é uma criança de 10 anos, e a nossa família era uma família muito feliz. Então, o que todo mundo fala da família da gente, a comoção que tem dos vizinhos, dos colegas de faculdade, meu marido tinha um restaurante grande em Recife, que era um restaurante com muita de cheiro, meu marido era conhecido por muita gente. Então, meu marido já estava aposentado, não estava mais trabalhando, não me deixando, mas era muito querido. Evaldo era aquela pessoa que ele é cearense, então, qualquer um que chegasse lá em casa tem um cafezinho. meu filho, meu filho, vamos comer, vamos, vamos, vamos a uma comida. O próprio assassino já tomou sopa uma vez que ele chegou lá, que a minha casa em cima, e o meu escritório, o meu escritório era embaixo, o escritório dele era em outro lugar, um dia que ele foi lá conversar sobre processo comigo, meu marido fez sopa, tomou sopa com a gente, meu marido cozinhava muito rápido, tem prática de cozinha. Então, todo mundo que conhece a gente, qual é a marca recebida na família da gente? Barriga cheia, sempre Evaldo transformava um monte de comida bem rápido e cafezinho. Muito sorridente, tanto é que eu postei no Instagram um vídeo de Evaldo dançando, que eu flagrei ele, porque eu estava na sala e eu ouvi ploft, ploft, ploft das sandálias dele. E aí, o que é isso? E quando eu fui me aproximando, eu vi, ele estava ensaiando passos de dança que ele viu na internet, ele era muito alegre. E ele estava fazendo pintura na casa, ele está todo sujo de tinta, mas alegre, dançando. Aquilo era Evaldo. A presença de Evaldo é tão forte, é tão viva em nós, que eu só tenho força para lutar, porque eu estou sendo acompanhada por psiquiatra, eu estou tomando medicação para poder explicar às pessoas, para que as pessoas possam me ajudar, para falar sem estar chorando o tempo todo, porque é uma dor muito grande. Agora, claro que tem momentos que eu me desespero, que eu digo que isso não é uma dor. dor é uma palavra muito pequena para descrever o que é isso. Isso é um vazio, isso é uma ausência, isso é um... É como se eu tivesse sido arrancada da... Eu não sei explicar, não tem nome. Então, cada um tinha seu quarto, agora a gente está vivendo com sacolas, a gente não está mais em casa de parentes, porque a gente tem medo que os parentes sejam seguidos, esse homem venha matar os parentes. Então, a gente, depois do que aconteceu, a gente já está no sexto lugar diferente, entendeu? Então, eu estou vivendo com o jogo que meus filhos não estão na escola, eu tenho um filho de 19 anos que teve que pedir as contas do trabalho, a empresa generosamente forneceu todo o suporte para a gente, deu todo o dinheiro para o meu filho na rescisão, porque viu o desespero da nossa família, entendeu? Então, voltando para ali, para aquele... Então, quando você vai lá para a OAB, que você denuncia ele, ele te... Antes de você ir para a OAB, ele te ameaçou, depois que você foi para a OAB... Pronto. Como é que começam as ameaças com você? Pronto, foi assim. Aí, quando eu falei para ele, Francisco, eu vou na OAB, ele disse, faz o que tu quiser. Aí, quando eu efetivamente fui, eu fui levando o caso de um cliente e fui com um cliente também que ele estava, que era um cliente de penal que eu tinha indicado para ele, inclusive eu não tinha recebido dinheiro nenhum, porque eu disse, olha, cobre mais barato a ele, que ele não fez nada e não queria devolver o dinheiro do cliente. Tudo isso eu tenho nos documentos, né? Tudo que eu estou falando tem documentos e provas e tudo, tudo. Então, o que aconteceu? Ele pegou esse cliente, quando o pessoal da OAB ligou para ele, aí foi quando ele escreveu para mim no Zap, em 2019, vai começar a brincadeira, saiba que vai ter resposta. Pronto. Aí, enquanto ele estava no caminho da OAB, ele fez as transferências do dinheiro do cliente que era do cliente, que ele roubou, que ele pegou. É, que é do cliente, que é do cliente que estava em processo judicial. Sim, que ele pegou para ele. Isso. E do dinheiro, que foi mais de um, ele ficou mais de um mês com o dinheiro desse cliente. Aí, com o... Aí, de repente, o dinheiro apareceu. Aí, foi, isso mesmo. Aí ele mandou, a caminho da OAB, ele mandou, ele mandou essa ameaça, né? Ele disse, vai começar a brincadeira, saiba que vai ter a resposta. Aí, ele mandou, quando ele mandou... E lá, ele fez um termo de ajuste, que a gente fez um termo que, inclusive, eu fiz manuscrito com outro cliente que estava presente, que ambos se pediam desculpa pelas ofensas, porque o cliente chamava ele de ladrão e não sei o quê. Enfim, apaziguei ali e ele fez o parcelamento para pagar esse cliente parcelado. Certo? Pronto. Dali, então, eu pensei que estava tudo resolvido. mas não estava. Em 2019 ainda, ele, quando ele terminou de pagar esse cliente, que ele, esse outro que não chegou nem ao judicial, que era um processo que ele tinha na área de penal, mas ele devolveu o dinheiro porque ele não fez nada e não queria devolver, ele devolveu o dinheiro. Ele abriu um processo administrativo contra mim na OAB pedindo para desfazer o acordo de solução que ele queria receber de todos os processos sem trabalhar. Beleza. Eu não sabia disso, os processos administrativos, eles são sigilosos e eu não sabia disso, mas essa informação é importante porque eu vou relatar já a seguir. Continuei trabalhando, 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 e eu trabalhava muito e outros advogados trabalhando também nos processos para dar conta porque é muito ato ordinatório. O ato ordinatório para as pessoas que não entendem o que é, é tipo assim, o juiz disse, manifeste sobre teu documento, a gente tem que religir. O juiz diz, apresente mais povas. Então, um processo, ele tem muitas fases, muitos atos. E aí, eu sempre trabalhando. Em novembro de 2020, veio o lapso temporal. Eu ainda não tinha nem recebido intimação desse processo estranho dele pedir para desfazer a dissolução. Ele não trabalhava em nada, ele não ia para nada. e eu sem saber de nada. Em novembro de 2020, eu tive síndrome de burnout e eu vou descrever como foi. Eu tenho todos os laus psiquiátricos que, inclusive, estão de postão AB. Por causa do excesso de trabalho, que aquilo era muito para mim, eu também, o processo judicial demora muito tempo para ganhar dinheiro. Muito tempo, muito tempo. Aí a gente só gasta. Aí eu comecei a trabalhar com processos da área previdenciária, amparos assistenciais, essas coisas, para também me sustentar e poder pagar as pessoas que estavam me ajudando até que chegasse dinheiro. Então, o que acontece? Eu tive uma síndrome de burnout que eu tive o seguinte, eu cheguei a trabalhar mais do que 24 horas sem parar porque eu queria dar conta, enfim, eu tive uma exaustão que eu tive choques que vinham da minha cabeça, percorriam o meu corpo, eu tive, eu tive, era muita dor que eu sentia, foi muito grave, eu fiquei três semanas de cama, eu passei por mais ou menos um ano e meio de tratamento com benefit, que é para caber, para cérebro, zopidei para dormir, eu tive tratamento psiquiátrico por um ano e meio por causa do excesso de trabalho. Quando eu me afastei, isso foi, eu tive esse problema sério entre da madrugada do dia 13 para o dia 14 de novembro. De 2020. De 2020. Aí, então, mais duas colegas tiveram que acompanhar meus processos porque eu estava, eu fiquei de cama, certo? E o que aconteceu? aconteceu em 18 de janeiro de 2021, que eu ainda estava de atestar do médico que o médico me pediu para me afastar 90 dias absolutamente do meu trabalho e minhas colegas estavam trabalhando nos processos, eu recebi a intimação desse processo administrativo contra mim, da UAP. Eu disse, oi? Quando eu li, disse, meu Deus, que absurdo é esse? Desculpa. Caiu. Imagina. O áudio. Quando eu falei com as minhas colegas que estavam me ajudando no processo, aí elas revelaram, Patrícia, ele pegou dinheiro mais de quatro clientes em novembro, coincidentemente, no mesmo mês que eu adoeci, naquela semana ali, ele tinha se apoderado e elas, quando elas pegaram os processos para dar andamento, de clientes seus, de clientes pelos quais você estava trabalhando e por isso que você teve síndrome de burnout, ou seja, você trabalhou demais e ele de nada trabalhou e ele ainda pegou o dinheiro dos clientes, ou seja, se ele foi cigarro e você foi um formigueiro, você não foi uma formiga. E como é que ele fez isso? Veja só, como é que ele é ardiloso? Veja só. Como é que ele conseguiu ter acesso, mesmo tendo o documento no processo que ele estava impedido? O processo judicial tem muitos atos, tem vezes que o documento fica lá embaixo e quando o banco réu, que era sempre o banco réu fazendo acordo, às vezes o advogado vai procurar para fazer acordo, desce para a procuração. Aí, quando estava lá, tinha o emblema dele, porque eu, eu sou uma pessoa de hábitos muito simples, eu não ligo para essas coisas de logo, essas coisas de logomarca. Aí ele tinha bonito lá. entraram em contato com ele. Ele sabia que estava impedido, ele sabia que não podia. Então, além dele saber que estava impedido desde 2019, ele assinou os acordos, o dinheiro caiu todo na conta dele e ele não prestou conta de dinheiro a cliente nenhum. Ele nem tinha contato com os clientes, com os clientes, fui eu que arrumei os clientes. então, o que aconteceu? Eu estava ainda início de tratamento, porque era inicialmente três meses sem trabalhar absolutamente e o psiquiatra disse que meu tratamento, se fosse seguido à risca, depois de três meses eu só poderia faltar trabalhar quatro horas por dia, eu não tive esse direito, eu não tive, porque quando eu tomei aquela situação, o que foi que eu fiz? Avisei os clientes. Eu fui para a delegacia, prestei boletim de ocorrência. Uma das clientes que inclusive está registrando... E desculpa, ele pegou o dinheiro desses quatro clientes e não entregou para os clientes? Não, a princípio não, de dois clientes com a briga processal, porque assim, o banco tem vários escritórios e cada escritório e são vários processos, então, o andamento de uma celeridade de um processo depende também do outro escritório lá, está atuando, depende também dos atos da Secretaria da VAR a serem rápidos, em dois processos, os advogados do banco deram muito forte em cima e ele assinou um termo que tem nos processos judiciais se comprometendo em devolver o valor integral para o processo. Aí, em dois processos, ele devolveu o valor já retendo os honorários, ele não mandou os honorários, mas isso, para mim, no momento, não era problema, eu queria resolver o problema dos clientes, era aquele negócio que eu queria resolver aqueles problemas. Em dois processos que não teve atuação forte do escritório dos bancos e nem nas varas, ele ficou com o dinheiro dos clientes por meses, meses. Aí, o que acontece? Eu vou para a delegacia, quando eu descubro tudo aqui em janeiro, vou para a delegacia, vou para os clientes, preste o boletim de ocorrência, vou para a OAB, denuncio. Isso já é janeiro de 2021? Janeiro de 2021, que ele estava com o dinheiro desde 2029, 2020, né? Aí, eu denuncio para a OAB, oficialmente, eu estava tão, assim, fora de mim, que eu fiz uma carta, a minha denúncia é uma carta, eu não fiz nem aquelas formalidades, eu não tenho estrutura mental para fazer uma peça com aquele... Eu pedi providências urgentes e descrevi na OAB, botei os prints das conversas, de tudo, o que estava acontecendo nos processos judiciais, coloquei os telefones dos clientes para a OAB. Uma das clientes que também está registrada lá, ela disse, olha, quem vai ter que dar conta do dinheiro é você, porque meu neto saiu do presídio, ele vai receber de você. Eu disse, senhora, se eu vender o meu carro que a senhora está vendo aí, porque era a minha casa, então, o escritor era debaixo da minha casa, né? Eu disse, se a senhora vender o meu carro, se eu vender o meu carro que está aí na frente, que é um carro, 2011, um Jaco, 2011, se eu vender, não dá esse dinheiro não, minha senhora, eu não tenho, não está comigo, a gente precisa ir para a delegacia. Isso eu registrei na OAB. Na OAB, eu cheguei no Tribunal de Ética e Disciplina aos prantos, eu chorava, eu dizia, eu vou ser morta, eu pensava que naquele momento eu ia ser morta na mão de cliente por causa desse dinheiro. Você chegou a ligar para ele, mandar WhatsApp, falando que dá o dinheiro. Não, eu pedi a OAB, eu pedi a OAB, veja só, veja o que aconteceu na OAB. Eu disse, por que vocês não ligam para ele? Não, a OAB não pode fazer isso, tem que ser um procedimento. Eu disse, vocês vão esperar que eu morra? Vocês vão esperar que eu morra? Eu chorava, eu entrei em desespero. Eu disse, vocês não ligaram da outra vez? Os procedimentos mudaram. Eu disse, mas vocês ligaram da outra vez que disseram que era para eu resolver. Consensualmente, olha o que aconteceu. vocês têm que ligar. Vocês têm que ligar. E aí, ligou? Não, a OAB não ligou. Aí, o que aconteceu? Eu subi gritando, eu fui lá para a presidência, o presidente não estava lá, eu estava desesperada pedindo ajuda na OAB. E tinha um secretário lá, diretor daquela parte que é a presidência lá, que ele disse, olha, por experiência, o que é que vai acontecer? Como o processo administrativo demora, mande os clientes bater a foto e mandar para ele, porque aí, geralmente, isso na prática resolve. Bater a foto de quê? Desculpa. Bater a foto que abriu o processo administrativo, mande o próprio cliente. Eu tenho pavor a esse homem. Eu vejo a foto dele, me aterroriza. Ele é uma coisa que ele... Esse José Francisco. José Francisco, esse assassino. Então, o que aconteceu? Eu segui essa orientação e deu certo. Ele depositou o dinheiro dos clientes, só que sabe o que aconteceu? Ele mandou para os clientes documentos falsos, dizendo que eu estava mentindo, que ele depositou o dinheiro. No dia seguinte, em depósito judicial, eu registrei isso nos processos. Uma das clientes acreditou nele, ele conseguiu distorcer que eu estava mentindo, que o dinheiro estava no processo, que eu estava mentindo. E uma cliente acreditou nele, me destituiu, arrumou outra cliente que me destituiu do processo, que, inclusive, essa outra cliente que me destituiu do processo, ela perdeu, ele nem recorreu, ele deixou para lá porque ele não tem interesse de processo de trabalho, ele quer dinheiro. Então, o que... Dinheiro e dinheiro fácil. E uma senhora que ela... Dinheiro sem trabalhar, ele não quer trabalhar. Ele não quer. Ele é estelionatário, e eu vou dizer casos que estão públicos, que são gravíssimos, de quantias astronômicas. Então, o que acontece? Essa cliente que... Teve uma que disse que rezou para a Nossa Senhora para dar discernimento, para entender quem é que estava falando a verdade. E ela disse que sentiu no coração de confiar que eu continuasse conduzindo. Então, essa senhora me mandou os documentos que ele tinha mandado pelo Zap para ela, que eram todos falsos. Eu coloquei no processo judicial, coloquei o áudio dele no processo judicial, ele dizendo que não passou nem 24 horas com o dinheiro dela e os documentos falsos que ele botou. E o juiz determinou que a Caixa Econômica Federal oficiasse e dissesse qual foi o dia do pagamento. Então, prova-se, comprova-se que o dinheiro estava em posse dele meses e que ele só pagou esse dinheiro depois que eu fiz a denúncia no... De que as pessoas tiraram o print do processo administrativo na OAB. Não, que eu fiz a denúncia no processo, porque no processo as pessoas que foram enganadas por ele, inclusive uma que quando ele mandou uma que ele... Ela conseguiu tirar o dinheiro porque ele pagou, mas ele mandava documentos falsos para essas pessoas que tinham depositado o dinheiro no dia seguinte que eu estava mentindo, que ele não estava em posse de nada, que ele estava simplesmente trabalhando. Então, uma recebeu porque o dinheiro estava lá porque o banco fez pressão, a outra, depois que eu denunciei no processo que ele viu que a cliente não ia me destituir, aí ele depositou na Caixa Econômica dias depois de ter visto que eu fiz a denúncia formal dentro do processo judicial e outra que ele pediu o Alvarado todo documento de esforço. Olha, tem uma cliente que ele botou no processo judicial. Ele recebeu o dinheiro do banco dia 11, dia 16 e ele colocou documentos que ele tinha feito no depósito judicial dia 11, ou seja, cinco dias antes até dele receber. Essa cliente foi convencida por ele que eu era mentirosa, que o dinheiro estava no processo, que eu estava inventando tudo aquilo. Ele, quando fez isso no processo, o desembargador, que isso já estava no segundo grau, o desembargador, quando viu aquele tumulto no processo, expulsou ele do processo, mandou a retirada dele do processo. Essa cliente ficou desassistida, essa cliente voltou a me procurar, pediu para eu ajudar ela a receber o dinheiro, porque o dinheiro estava lá. Ele fez o depósito judicial, mas colocou documentos falsos, que eram coisas anteriores. Então, eu requeri, e já faz até um ano que eu requeria o levantamento desse dinheiro, e ainda está lá, porque o desembargador se aposentou, entrou outro, e nesse vai e vem amorosidade, enfim. Mas o filho dela está sempre em contato conosco, e ele vai ficar ligando também lá para o tribunal, também esperando que o alvará dela seja levantado, e eu estou esperando uma prova, eu pedi nos autos do processo que está lá no Tribunal de Justiça, que o dinheiro realmente, que aqueles documentos ali que estão protocolados por ele são falsos, porque é gritante a falsidade. E daí, quando ele paga essas pessoas que você estava, ele continua te ameaçando, ele continua te mandando? Não, eu não tive contato nenhum com ele, mas em 2000... E esse processo administrativo deu o que, afinal? Que ele abriu contra você? Ainda está lá na UAB, que eu já, na época, um amigo meu fez a minha defesa, um amigo meu advogado fez a defesa mostrando o tipo de comportamento dele, já está lá. O processo administrativo que eu abri, inclusive, está lá escrito que eu estava correndo risco porque tinha cliente me ameaçando. eu abri em 2021, só mandaram uma cartinha para ele em 2023 desse processo, em março agora. E vocês moram em Recife. E ele nem em Recife. Eu morava em Recife. morava em Recife, até o momento que tudo aconteceu. Você encontrava com eles praticamente em alguns lugares? Vocês se frequentavam? e eu tinha medo de vê-lo, eu tinha medo de vê-lo, tanto é que teve uma semana de conciliação em 2021 que foi para o WhatsApp e ele entrou em uma sala de WhatsApp e começou um tumulto no processo. Ah, essa advogada... Ele me denigria. Ah, essa advogada está respondendo o processo na AAB. E aí a cliente falou, tira esse homem daqui, eu não sei quem é esse homem. Eu só quero a minha advogada aqui. Tem tudo isso. Nossa, que horror. O seu marido... Aí foi encerrada a sessão. Aí, veja, isso foi por WhatsApp. Eu não tive mais contato porque não vi mais ele. Pois não, pode falar. Então, você não viu mais ele e ele não ficava te mandando nada. Não, mas olha o que aconteceu. Em 2020, perdão, em 2022, o ano passado, em 9 de novembro, teve outra campanha de semana de conciliação. Aquela de 2021 foi online por causa da pandemia. Sim. Mas a de 2022 foi presencial. aí eu contratei uma advogada para me representar lá porque eu não tinha condições, porque no mesmo dia ele tinha um cliente. Eu tinha vários clientes lá para fazer audiência e ele tinha um cliente no mesmo dia com um dos mesmos escritórios que eu ia estar. Coincidentemente, no mesmo horário. Então, eu não queria vê-lo. Então, quem é que foi lá? e eu tenho fotos disso até que a advogada mandou para mim que eu contratei e disse assim, poxa, teu marido é um advogado assim, é uma pessoa bem, sabe, se porta muito bem que meu marido foi para dar assistência à advogada que eu contratei. porque meu marido conhecia os clientes, conhecia todo mundo, sempre estava junto comigo e ela disse assim, ah, ele vai estudar direito, ele vai estudar, ele vai querer ser advogado porque o Evaldo ele é muito inteligente. Então, Evaldo estava lá, eu tenho umas fotos do Evaldo lá como visitante, ele estava dando apoio lá. O Francisco esteve lá naquele dia, nem para o lado olhou. Nem cumprimentou o Evaldo, nada. Não cumprimentou, ele agiu bem... Ele ficou distante também? Não, na mesa do lado. Ah, sim, mas mesmo, eu estou dizendo, ele se distanciou, não fez piadinha, não fez ataque? Não fez piadinha, não fez nada. Ele estava até fisicamente próximo, mas ele estava distante na... Nada, não falou com o Evaldo, não falou com o Evaldo. Ele sabe quem é meu marido e o que acontece? E o Evaldo não foi falar com ele, porque o Evaldo viu o teu sofrimento. Não, agora todos os advogados do banco, todos os escritórios de advocacia, porque as minhas colegas que não estavam atuando, elas mandaram um comunicado por e-mail para todos os escritórios que ele não poderia fazer acordo, que ele estava legalmente impedido e pronto. Ele foi lá caladinho, ele parecia... Qual é a impressão que a gente tinha dele? Que era uma pessoa desonesta, certo? Golpista, mas que a ousadia dele era no processo e pessoalmente ele... Ah, como bons covardes online da vida, que por trás do computador eu sou... Mandando áudio para o WhatsApp, eu sou uma pessoa, na tua frente eu sou um carneirinho. Um carneirinho. Mas ele vai se mostrar daqui a pouco que ele não era tão inofensivo pessoalmente. Não. E aí você continuou o seu trabalho, ele distante, e aí ele para de pegar dinheiro dos seus clientes. Não. Continuou pegando dinheiro dos seus clientes? Continuou. Seguinte, teve um processo que ele assinou também, porque, novamente, como o processo é muito grande, o advogado do banco réu se confunde, fala com ele, opa, assino, na minha conta. Entendeu? Aí a gente, o meu escritório, a gente percebeu, aí falamos que o escritório do banco, o banco, o escritório do banco cancelou o acordo, celebrou conosco, nós já sabemos, prestamos conta no processo, tudo ok. E agora, recentemente, é o crime, mais outro, no mês anterior, é o crime, mais outro, que ele fez, assinou o acordo, que era para cair 22 mil na conta dele, que era o dinheiro total do acordo de um cliente, ou no horário de estudo, cair na conta dele, que é um procedimento que acontece, que o escritório da advocacia tem uma conta jurídica, eu recebo, presto conta, e imediatamente a gente bota no processo, mostrando o pagamento do cliente, enfim. Aí ele pede para cair na conta dele, aí eu coloco, quando eu vi que pelo push vai chegando as movimentações por e-mail do que tem no processo, aí eu coloco uma petição informando a nulidade daquele acordo, porque ele estava legalmente impedido, ele não estava nem na capa dos autos mais, ele não constava mais nem como advogado. Aí o banco, tudo isso eu tenho provas, o banco, o escritório do banco também colocou uma petição pedindo o desentranhamento daquele acordo firmado, porque é o seguinte, quando o banco protocola um documento de acordo, o banco tem de 10 a 20 dias úteis para pagar, então primeiro ele protocola para depois pagar, então nesse lapso temporal deu para impedir nesses dois últimos casos mais recentes que ele se apoderasse do dinheiro. E ele ficou bravo, te mandou algum whatsapp? Nada! Nada! Nem um whatsapp, nem um e-mail, nada! E nem no processo ele se manifestou. Aí tem uma petição minha pedindo nulidade de acordo, tem uma petição do banco informando nulidade do acordo, depois tem o acordo legítimo feito, inclusive até eu já prestei conta no processo desse valor que a viúva, que até o cliente tinha falecido, aí a viúva entrou como substituta processual, enfim, coisas processuais, todos os procedimentos legais estão lá. então foi esse o último episódio. Pronto. Então, nenhuma merda. Nós já estamos agora em 2023. Nós estamos agora em 2023. Tá, tudo acontece quando? Ele não para, ele não parou, ele não parou. Aí estamos em 2023. Quando que é, um mês antes, quando que acontece tudo com o seu marido? Foi 16 de maio. Agora, Jesus. Foi 16 de maio, agora que é esse mês. A gente está gravando, ele fez um mês ainda. a gente está gravando 5 de junho. Pronto, foi 23 de maio. Você está no meio de um furacão. Eu estou, eu preciso ter força para a luta, porque eu sou uma operadora de direito. Eu quero deixar isso bem claro, e Beto, eu te agradeço muito, muito, mas, olha, o que você está fazendo por mim é uma proteção e você está indo além disso. isso é um, o que tentaram fazer comigo, o que ele tentou, esse assassino tentou fazer comigo, foi silenciar, silenciar a boa prática do direito, porque a advocacia é uma profissão para quem pratica ela corretamente honrada, né? Então, eu estava no exercício da minha profissão. Isso não é um crime comum, tipo, ah, não é um assassinato, não é um assassinato matou por matar, não. Foi um crime em decorrência do exercício da minha profissão de advogada que vitimou o meu marido que vivia colado comigo o tempo todo e meu marido morreu me defendendo. Então, assim, matou na frente do meu filho. O que aconteceu naquele dia? 16 de maio de 2023. Meu marido tinha ido consertar esse carro porque esse carro da gente é velho, quebra direto e o carro ficou pronto. E uma oficina bem perto de casa. A gente tem câmeras na frente de casa porque onde a gente mora em Recife tem muito assalto, Recife é muito perigoso, então, para a segurança a gente colocou lá, inclusive, essa câmera estava quebrada, a gente tinha consertado há pouco tempo, graças a Deus que a gente tinha consertado há pouco tempo e o que aconteceu? Aí mostra, aí eu recebi uma ligação do colégio, meu filho de 10 anos, ele passou mal, ele tinha duas provas naquele dia e quando a gente foi buscar, acha que ele teve uma crise de ansiedade porque ele estava muito nervoso, ele disse, mãe, dói meu corpo todinho, dói meu corpo todinho, ele estava pálido, estava nervoso, eu disse, então vamos lá, aí quando eu recebi a ligação, na hora, eu ia buscar de Uber porque meu carro estava quebrado, mas quando eu recebi a ligação, meu marido entra na sala, aí disse, olha filha, o carro ficou pronto, eu disse, então vamos buscar Luiz no colégio porque Luiz está passando mal lá, nós fomos, aí a câmera mostra, aí eu e meu marido saindo, eu no passageiro, meu marido dirigindo, fomos lá pegar Luiz, como eu peguei Luiz, Luiz estava lá nervoso, meu marido ia conhecer, meu marido estava com uma viagem, que ele ia conhecer Portugal, ele ia para a casa da prima dele, ia ser a primeira vez na vida, a gente estava no ano, festivo, de comemoração dos meus 40 anos, nosso casamento no civil que tinha acontecido, o ano passado, a gente já estava começando a comemorar essa data de 40 anos, era uma época muito bonita para mim, eu estava muito feliz, meu marido também, a minha irmã fez, me ajudou o ano passado, eu conheci pela primeira vez, eu viajei para conhecer minha irmã que, enfim, que a muita gente não se via, então assim, a gente estava muito feliz, tá? E ele tinha uma prima que tinha se mudado para Portugal, como eu estava muito cansada desse trabalho de advocacia, ela disse, olha, você vem, você passa uma semana, uns 15 dias, vê se você vê que realmente dá para vocês, se for, você vê, já conhece, vê se tem possibilidade de emprego, depois vocês vêm, a gente ia pedir o visto para, a gente já tinha entrado em contato com o consulado para saber como é que era visto. Nossa, vocês estavam planejando mudar de país. Mudar para trabalhar na área de restaurante. Isso seria melhor até para você ficar ainda mais distante desse José Francisco. Era, então ele já estava com a passagem culpada para dia 20, ele ia ficar na casa da prima dele para ver se tinha emprego para ele, para mim, porque eu disse, Evaldo, eu não quero advogar, eu não quero, esse Francisco, ele já massacra a minha família há muitos anos, porque meus filhos, quando me viram ter a síndrome de burnout, me viram em cima de uma cama, me viam trabalhando, me viam chorando, trabalhando em processos exaustivos, eles diziam assim, meu Deus, mas esse homem é muito ruim, esse homem é muito ruim. Então, ele já era uma dor na nossa família, tudo isso que isso foi causado. Então, Evaldo ia para ver se tinha possibilidade de emprego, ver, conhecer se realmente era um lugar que dava para a gente depois providenciar documentação para que a nossa família pudesse se mudar e a gente ia trabalhar em restaurante. Evaldo, eu trabalho de qualquer serviço, menos na advocacia, é muito pesado. Eu trabalho em restaurante, que eu sempre trabalhei com ele, vendendo quentinha, vendendo almoço, então, eu tenho essa habilidade também. E dia 16, na semana da viagem, na semana da gente super feliz, na semana de muita alegria. Então, eu tenho que entender por que ele escolheu essa semana. Ah, por que ele escolheu? Pronto, porque foi justamente depois, para não confundir, porque é tão complexo isso, né? Não, mas você está contando super bem. Obrigada, obrigada, porque eu estou me concentrando para passar o melhor possível. Você está conseguindo. Mostra a minha luta na UAB, querendo saber dos processos que estavam lá e também a minha luta no judiciário que era de impedir fraude dele, né? Então, o que aconteceu? Ele, o estupim, o estupim foi esse processo que ele foi impedido de se apoderar do dinheiro. Aqueles 22 mil reais. Aqueles 22 mil reais. Aí, o que aconteceu? Que ele assinou, está lá no processo judicial que, graças a Deus, aquele processo judicial não vai sumir porque está lá e tudo eletrônico e o processo judicial, inclusive, é público, é um dos princípios do processo e a publicidade, né? Então, está lá no processo, ele assinou, estou me impedido. Aí, o que aconteceu? Eu acho, eu acredito, porque eu não estou na mente do assassino, que disso daí foi um estupim para eu, eu acho que ele disse assim, agora eu vou pegar... Ela está me irritando, agora ela está me irritando mesmo. Agora eu vou... E é a segunda vez que você consegue impedir que ele pegue o dinheiro? Segunda vez, sim, segunda vez. Segunda vez. Ele não queria ter a terceira. Aí, você sai para buscar o seu filho nessa semana tão festiva, vai você e o seu marido, pega um menino, e ele está seguindo vocês? Como é que ele está? As câmeras da frente da minha casa, que, inclusive, está, circulou na mídia, em Recife, ele estava na... A minha casa é a terceira da rua, ele estava na casa da esquina, da vizinha, e quando ele vê eu e meu marido entrando no carro, ele sai atrás. Era um carro grande, é um S10 preta, tudo preto, bem pretão, e ele sai atrás da gente. E aí, ou seja, ele seguiu a gente até o... Ele estava de tocaia, esperando que eu saísse, porque ali era escritor em casa, ele sabia disso. Sim. A gente saiu para ir buscar nosso filho. Ele seguiu, então, até o colégio, a gente não sabia. É um horário normal de vocês saírem de casa? Por que ele estaria ali? Não, não é um horário normal. E ele estava ali, você acha que já de tocar esperando o momento? Algum momento, porque, assim, chegaria o horário normal que os meninos largam de cinco horas, então eu sempre saio para pegar os meninos, eu e o Evaldo, cinco para as cinco, dez para as cinco, é muito perto da minha casa colégio. E foi mais ou menos mais ou menos uma hora, uma hora e meia antes do normal, umas duas horas antes do normal, porque meu filho passou mal. Eu recebi uma ligação às três e pouca da tarde. E esse carro preto é do José Francisco? É um carro alugado por ele, que inclusive já está na delegacia. Tá. E aí vocês veem que esse carro, quando você sai de casa, o carro vai atrás. Vai. Você tem câmeras que mostram que ele vai até o colégio? Não, porque o que acontece? o trabalho da polícia é exaustivo e Pernambuco é um estado que morre dez pessoas, mais de dez pessoas é o estado, é o estado mais violente do dia. Eu entendo até que a polícia não tem como estar saindo coletando a prova de todo o caminho, mas a gente tem as provas já principais dele, indiscutivelmente ele atrás da gente, e também de uma pessoa que filmou a fuga dele, um popular que circulou pelos grupos do WhatsApp e que disse o cara desse dez, afirou. Tem as câmaras da padaria que também o HD foi confiscado pela polícia. E é só para entender, aí vocês vão até a escola, pegam o seu filho, ou seja, ele vê você pegando uma criança pondo dentro... Ah, ele matou na vida do meu filho. Então, porque eu estou pensando o seguinte, ele teria tido momentos para tentar fazer o que ele fez antes de chegar até a escola? Se ele estava nos seguindo... Foi algum momento assim que você parou... A gente não parou, não. Não parou. Ele só atira quando vocês param, quando você atira. Não, aí foi o seguinte, a gente pegou nosso filho na escola e ao invés de voltar para cá, porque é tudo muito próximo da minha casa, a gente faz esse caminho e dobra é a escola. Tá. E dobra é a escola. Aí, quando a gente volta pela mesma avenida, em vez de a gente voltar para casa, a gente foi para a padaria que é bem pertinho da nossa casa. É umas duas quadras, duas, três, mais ou menos. Tem uma praça e tem a padaria. Que é quando vocês param? Parou. Aí a gente estacionou o carro, desceu eu, meu marido e meu filho. A gente entrou, comprou pão e coxinha, e meu filho disse, porque meu marido, eu até vi quando, quando ele estava voltando, eu perguntei para o meu marido, eu disse, nego, a gente vai para o hospital, né, porque eu pensei, aí ele piscou, é uma das últimas coisas que eu tenho de aval no vivo, ele piscou, ele disse assim, não, vamos comprar um lanchinho para esse meninozinho, vamos comprar um lanchinho para ele melhorar. Aí a gente foi para a padaria, que era uma padaria que a gente gostava muito da padaria de lá e tal, e foi comprar pão, né, para o jantar e comprou uma coxinha. A coxinha para ele poder... Para Luiz. Dá um prazer para o menino. Um carinho. Ele não precisava de soro, ele precisava de carinho. É, aí a gente foi, aí ele disse, ah, papai, eu não quero comer aqui não, quero ir para casa. Aí a gente, então vamos, então pagamos e saímos. Quando a gente sai, o nosso carro, ele estacionou exatamente do lado do nosso carro, do lado, do meu lado, que era o meu lado de passageiro. Então, as portas já estavam abertas, meu marido estava para entrar no carro e eu também para entrar. Quando ele baixa o vidro daquele carro pretão... Aí você vê ele? Vejo. Eu não via aquele gosto desde 2019. que foi quando eu fui na UAB fazer aquele acordo. Eu não via ele. Ele não mora ali naquela localidade. Ele mora longe dali. Ele mora... Eu moro na parte sul de Recife, ele mora na parte norte de Recife. Ele baixa o vidro do carro preto. Era tudo muito preto mesmo. É o carro preto, o vidro preto, tudo preto. Aí ele baixa o vidro do carro e eu tenho o impacto daquele homem. Ele disse assim, Patrícia, tu tem... A gente chama seu nome. dez dias para tu me pagar o que tu me deve. Aí eu disse, eu? O que eu te devo? Tu está me ameaçando, Francisco? Aí ele disse, entende como tu quiser. Tu tem dez dias para tu me pagar o que tu me deve. E o que é que eu devo a ele? O dinheiro que ele foi impedido... Legalmente, porque ele não fez nada, além de tudo. Mas, olha, eu vou contar a vocês agora coisas que estão em processo judicial, esse modo dele operar, isso é recorrente em outros processos. A ficha desse advogado é longa. Você já me conta a ficha dele. Eu queria só entender o dia 16 de maio. Isso, pronto, dia 16 de maio. Aí ele abre o vidro e fala, você tem dez dias para me pagar o que você me deve. Você responde, o que eu te devo? O que eu te devo? Tu está me ameaçando, Francisco? Ele entende como tu quiser. Tu tem dez dias para me pagar. Aí meu marido, o que é isso? Eu disse, o Francisco. Aí, nessa hora, meu marido, estava daqui, com o carro já aberto, ele dá a volta aqui para vir para junto de mim e indo em direção ao carro onde estava o Francisco. Aí ele pegou um spray ardoso. Eu passei... Ele e o José Francisco? Francisco. Ele não desceu do carro em momento nenhum. Ele pegou aquele spray de pimenta? Eu acho que aquilo é pimenta. Aquilo ardia muito. É horrível. Já vi isso. Aquilo ardia muito. Eu falo spray de ardoço. Eu passei dias em lavar meu cabelo porque eu pensei que alguém podia identificar aquele cheiro. Era um cheiro forte. Era um cheiro ardido. Era como se fosse um mousse. Era branco. Não tinha aquelas espumas de carnaval que é um mousse. Era um negócio daquele. Muito, 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 muito no rosto meu e de Evaldo. Muito. O Evaldo chegou aí a falar com ele? O Evaldo chegou e falou ao Francisco? E quando a gente foi chegando porque o Evaldo quando viu o Francisco me ameaçando o Evaldo veio ao encontro dele. Ele estava dentro do carro. Então o Francisco quando a gente chegou perto ele tacou aquilo. Aquilo desesperou muito e eu comecei a gritar. Quando eu comecei a gritar eu dizia Francisco pelo amor de Deus e fui me afastando de costa me afastando dele e Evaldo também se afastou. Aquilo ardia muito. Eu contando são é muito tempo mas aquilo aconteceu em fração de segundos. Sabe? Eu gritava pra que isso Francisco? Pelo amor de Deus pra que isso? Era um desespero tão grande aquele negócio ardia tanto. E eu esfregava e aquilo ardia tanto. aí meu marido aí enquanto isso eu falei Francisco pra que isso? Pra que isso? Pelo amor de Deus pra que isso? Aí o meu marido enquanto eu me afastei assim meu marido se afastou assim. Então a gente nós fomos repelidos. Então meu marido não tem aqueles negócios de estacionamento que que é como se fosse um ferro que fica a gradezinha pra ir pra depois que o estabelecimento fecha ninguém estacionar. Aí meu marido pega o negócio daquele e vai em direção ao carro. Eu como tudo é muito rápido eu eu deixei isso no meu depoimento eu não sei se nem meu marido chegou a conseguir bater. Só que meu filho de 10 anos no depoimento dele ele disse que viu o seu filho dentro do carro o meu filho já estava dentro do nosso carro que estava olhando tudo tudo eu disse que eu não não sei se meu marido chegou ardia muito aquilo eu gritava muito já estava juntando gente né já estava juntando gente no local então meu marido quando meu marido foi eu não sei se ele ainda chegou chegou a conseguir abater com aquilo no coisa no carro só que meu filho viu a polícia pediu para ele mostrar a ponta só onde foi aí ele disse que aí papai pegou o negócio ali do estacionamento eu pensei que era uma barra de ferro e está na polícia isso era plástico era um negócio de plástico que ele vivia e aí ele mostrou onde meu marido bateu é na lataria do carro meu filho mostrou quando meu filho prestou esse depoimento que meu filho também é testemunho ocular e sobrevivente meu filho fala quando quando meu filho fala assim eu vi duas coisas voando e bateu o vidro em mim eu não sei se é o tiro mas ele matou meu pai e meu filho naquele momento eu eu o que eu lembro daquele momento era aquele vidro fechado e no pezinho tipo o vidro estava fechado aqui está a lataria e aqui ó tinha um um negócio redondo assim sabe um orifício como se fosse um um diâmetro assim um furo estava o vidro todo fechado até em cima e aqui um furo assim ou seja ele atirou por dentro do carro ele atirou por dentro do carro com o vidro fechado e eu naquele desespero porque eu estava gritando pedindo para o socorro pedindo para que é isso Francisco para com isso e toda eu contando é muito tempo mas aquilo acontecendo são milésimos de segundo apareceu alguém para ajudar alguém para perguntar eu ouvi assim ó eu ouvi aquele negócio que foi no momento que eu vi aquela bola ali naquele vidro fechado e quando eu olho eu vejo o Evaldo cambaleando aí eu gritei eu disse pega a placa Francisco eu gritava muito uma reportagem que que teve lá no local uma testemunha que está toda preta disse que viu meu desespero e disse que eles ouviram os tiros e esperaram para ver se o carro não ia voltar para atender meus apelos uma pessoa que está toda preta os tiros porque foi mais de um foi três tiros eu ouvi na hora do meu desespero o que eu tenho na minha lembrança é porque eu 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 pensava que barulho de tiro era como a gente ouve no filme que é e era é porque vai por dentro né deve ter dado uma eu não sei eu não entendo os três tiros pegaram no Evaldo três tiros pegaram em Evaldo ele pode ter disparado outros tiros que eu ainda não sei porque está no inquérito policial e está sendo ainda o inquérito policial não foi concluído e três tiros atingiram meu marido isso foi a informação que eu tive na UPA porque foi o seguinte quando eu vejo meu marido e aí ele pegou depois que ele deu os tiros ele deu ré isso é muito claro na minha mente a ré dele tranquila ou saiu correndo? não ele deu ré com o carro deu ré e foi embora e ninguém parou ele também o cara dando tiro tem um moço gravando tem um moço gravando dizendo assim o cara desce 10 é o cara desce 10 preta para a polícia para a polícia ele ali deu tiro daí ele vira e você está inclusive na rua gritando olha o cara o cara ali naquele carro preto lá aquele carro preto lá olha a polícia ali passando ali avisa a polícia ali olha o carro preto aquele carro preto lá aquele carro preto lá olha o cara porra uma S10 preta caralho acabou de balear o cara ali agora meu Deus meu Deus acabou de balear o cara ali na frente da padaria coitado isso isso porque meu marido quando cambaleou a ponto de cair no chão eu vi os últimos assim eu disse assim Evaldo fica aqui eu estou aqui Evaldo socorro eu gritava socorro alguém me ajuda eu lembro da voz de uma mulher dizendo assim ninguém chega perto aí eu gritava chega sim meu marido está vivo meu marido está vivo tem que levar para o hospital socorro eu gritava eu gritava eu gritava muito e eu gritava e repetia o nome dele Francisco José Francisco matou meu filho meu marido e eu gritava eu gritava socorro me ajudem aí eu senti uma mulher que me abraçou e disse assim seu filho vai ficar conosco e eu gritei o telefone eu disse alguém anota o telefone da moça que trabalha conosco lá em casa há muitos anos que me ajudou a criar meus filhos então alguém anotou e essa mulher dizia assim seu filho está protegido seu filho está dentro da padaria com a gente com essa mulher que me abraçou não sei quem é não sei quem é e outra me abraçou aí chega uma viatura policial a população juntou a população atendeu meus apelos se juntaram colocaram meu marido dentro do 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 carro da gente e aí dizendo aí alguém gritava ela não consegue dirigir porque eu gritava muito e aí uma pessoa também que estava no local a polícia chegou e a polícia disse assim ó a gente vai dar escolta a vocês porque a UPA da Imbiribeira ela é muito próximo né quadras de onde aconteceu e a a polícia deu deu total cobertura pra gente pegar contra a mão pra ser o mais rápido possível socorro certo e eu lembro que esse esse homem que estava dirigindo o carro pra mim ele o tempo todo ele clamava a Deus misericórdia ele clamava junto comigo senhor tem misericórdia e eu eu liguei pra a minha amiga que também é advogada e disse assim socorro Francisco atirou e Evaldo UPA da Imbiribeira socorro então eu só eu eu tinha que transmitir pra receber ajuda e foram esses momentos quando a gente chegou na UPA da Imbiribeira a gente teve que botar o carro por cima do canteiro pra não ter que dar a volta foi muito rápido a polícia ajudou a viatura da polícia ajudou deu cobertura pra que a gente pudesse chegar o mais rápido possível e eu lembro que pra parar que a gente teve que colocar o canteiro a gente teve que passar por cima do canteiro eu botei essa minha parte do corpo pra fora assim eu disse parem em nome de Jesus parem os carros foram parando a gente entrou olha eu gritava tanto naquela UPA e as pessoas a polícia me pedindo informação eu tinha que dar eu botava aqui aí botava a foto dele na pesquisa do CNA ou AB meu documento eu deixei meu celular na mão da policial eu disse pode pegar meus documentos tem aqui eu tenho digitalizado meus documentos então a gente está atrás dele atrás dele eu não sabia que meu marido tinha morrido aí o assistente social me levou pra sala dele eu disse cadê meu marido aí ele disse não está estabilizando a gente está estabilizando a gente está cuidando dele a gente está cuidando dele e eu gritava eu desesperava e eu estou contando isso perdão você não precisa pedir perdão de nada fica não eu 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 reviver todo esse esse monte de detalhes é impossível você não reviver como você estava eu 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 brincada, porque eu sei que eu preciso lutar. Me desculpa. Me desculpa do quê? Você tem uma água aí pra você tomar? Tem alguém pra te abraçar aí, Patrícia? Se tiver alguém aí... Minhas filhas estão no quarto ainda. Tranquei as portas. Eu vou voltar, eu vou voltar. Não, fica... Toma uma água. Respira. É impossível você não... Eu tô medicada. Eu sei que eu ficar chorando não vai ajudar, porque eu preciso da ajuda das pessoas. As pessoas precisam entender. Eu sei que se eu estiver chorando, desesperada, se meu raciocínio não for de mostrar claramente o que aconteceu, as pessoas não vão conseguir me ajudar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Porque o momento é de ser firme. a gente pode pular essa parte um pouco pra você não... Porque imagino que nesse momento você tenha recebido a notícia de que o Evaldo não mais estava. É isso? Patrícia, chama um filho seu pra te dar um abraço. você precisa de um abraço. Isso dói. Isso dói, irmão. Evaldo era muito... Evaldo era muito pra mim. Eu quero poupar meus filhos o máximo disso. Não tem como, Patrícia. A dor também é deles. Senhor, tem misericórdia, meu pai. Tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, 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 me ajude. Deixa eu ir pra uma parte mais prática pra você me ajudar. Pronto. Pra vocês saindo desse momento. Você ali começa essa nova... Tua semana ia ser de felicidade extrema. e foi de destruição total. A polícia começa a procurar o José Francisco. Você me fala que no dia seguinte ele foi tocar trompete. Foi. O que foi essa história? Por que ele ficou? Ele negou? Como foi? Porque ele é uma pessoa fria. Ele é... Ele tem dentro dele a certeza de impunidade. Enquanto a polícia estava estava procurando ele e ele friamente vai tocar. Eu acho que... Mas ele fala a polícia vai atrás dele e fala não, não fui eu. Foi. A polícia... A namorada dele... Ah, não tem mais aquela mulher médica? Não, a esposa dele que foi como ele... Que eu conheci naquele dia do... De um evento no... Na casa dele no apartamento que ele mora que ele morava no Poço da Panela que é a área mais rica de todo o Pernambuco. Certo? A mulher dele é... é... é médica é uma pessoa muito educada que inclusive está em consulta pública ela... Ele está impedido de ver o filho inclusive tem referências em consulta pública de processos de violência doméstica então essa mulher com certeza ela já... Conhece bem esse... Teve problema Conhece bem essa violência dele Isso foi que eu... Ele não tem acesso ao filho isso tem em processo público porque ele processou um médico dizendo que foi por causa do laudo do médico que ele não teve acesso perdeu acesso ao filho e ele perdeu esse processo porque não foi comprovado nada que diz que o laudo era dele não foi o médico que deu para a esposa dele então o que é que acontece é... A polícia vai atrás dele Vai enquanto a polícia estava perseguindo porque demora um pouco para sair mandado de prisão mas a polícia estava tentando perseguir para prender em flagrante Mas alguém estava tentando falar com ele por telefone ele não atendia alguma coisa não sabemos Isso eu não sei E aí ele foge do flagrante das 24 horas A gente só conseguiu mandar de prisão eu não sei eu não sou da área criminal mas parece que o flagrante ele continua enquanto tiver perseguição enquanto tiver perseguido mas só sei que ele não não estava não foi preso em flagrante não conseguiram prender em flagrante no dia seguinte ele foi porquesta porque chegou informações por esse Instagram o Justiça por Evaldo que a gente abriu para juntar as pessoas e o que aconteceu foi isso aí disseram que ele foi e a pessoa que entrou em contato disse que também ligou para o disco denúncia quando soube na mídia porque a mídia a princípio só falava o seguinte advogado suspeito de matar e doce na padaria não tinha o nome dele ele estava protegido por isso se ele sabe que o carro dele é tretão se ele viu o meu desespero então ele sabia que o nome dele quer saber que era ele e o carro não era dele era alugado anotaram a placa eu não sei se anotaram a placa mas a defesa dele já entregou na delegacia esse carro ele assumiu que ele matou ele disse no processo judicial porque já existe processo judicial já existe mandado de prisão contra ele desde o dia 23 de maio ele está foragido ele está foragido da justiça ele está foragido a defesa dele os advogados dele o processo o inquérito policial ainda está sendo concluído e a defesa dele no processo judicial disse que foi legítima a defesa por quê? por causa que o meu marido na hora de me defender na hora que o meu marido foi me defender com aquilo que a gente pensava que era uma barra que era de ferro que nem de ferro era de plástico que ele já estava com o vidro fechado e que ele já tinha atacado coisa em vocês e ele foi atrás de vocês e ele foi atrás aí os advogados dele explicam por que ele estava perseguindo vocês desde que saíram de casa? é legítima defesa mas os delegados os advogados dele sabem que legítima defesa tem até o parâmetro de forças? ele deve ele deve saber porque são três tiros três tiros de uma pessoa que tinha muitas armas que está com porte e posse de armas suspenso ele tinha muitas armas ele já tinha você sabia que ele tinha muitas armas? muitas armas muitas armas e ele já estava com posse e porte suspenso por causa dos processos de violência doméstica ele sabia mas ele tinha posse suspenso mas ele tinha arma com ele isso não adianta nada e ele deu três tiros e dois explodiram o coração do meu marido ele conseguiu acertar dois aqui? ele por dentro do carro? então ele sabe atirar mesmo sabe então o processo processo criminal a minha advogada me preparou que ela disse que vai ter muito jogo sujo muita mentira muita distorção vai ter muita nojeira mas não existe legítima defesa pra alguém que tem os vídeos seguindo jogou aquele spray da gente eu acho que é pimenta aquele negócio cardíaco só na gente subiu o vidro do carro atirou de dentro do carro em nenhum momento desceu dentro do carro só porque meu marido depois dele me ameaçar levar sprayzada na cara depois dele jogar spray da minha do meu marido e depois de meu marido pegar um negócio que tinha ele com o vidro fechado meu marido pegar um negócio que tinha na mão ali que era que eu pensava que era ferro aquilo que separa bota pra segurar as grades que separa é meter na lataria do carro a legítima defesa três tiros dois estourou o coração do meu marido uma arma chamada nove milímetros que eu fui ver eu tava no google olhando é uma arma de extrema de extrema ela é pra matar ele me matou em vida ele olha o que ele fez comigo foi mais cruel ele tirou o alicerce da minha família ele tirou o meu sustentáculo que era meu marido era a minha base era ele atira ele atira para o seu marido não pra você não ele atirou no meu marido ou seja pra te fazer sofrer mesmo isso eu tô morto em vida eu tô morto em vida minha vida acabou ele teria ele não teria tanto prazer de ver você sofrendo e eu vou dizer uma coisa pra você se eu tivesse morrido esse processo ia acabar em nada não porque o seu marido ia lutar por você eu estou pela permissão de Deus que Deus ainda permitiu que eu esteja viva eu estou juntando todos os processos judiciais que tem tudo espalhado eu vou descrever pra vocês agora os tipos de processos que são públicos ele já tenha a corregedoria dos cartórios em Pernambuco já já tinha mandado documento pra OAB pedindo providências já tinha mandado pro Ministério Público já tinha mandado pra corregedoria porque ele com procuração de um inventário isso são outros processos dele isso é a conduta a personalidade criminosa dele certo porque eu acredito que ele teve acesso a ter um público com tanto dinheiro certo de pessoas ricas porque ele se casou com uma mulher que era uma mulher rica aí ele teve uma ascensão social teve acesso ali tá e hoje ele não vive mais né com essa mulher que inclusive né tem medida protetiva contra ele ele não pode se aproximar agora no caso a OAB fez o que? já caçou o OAB dele? não a OAB instaurou eu na OAB eu fui recebida lá pelo setor de disciplina que agora com o sangue derramado que chegou ao extremo porque ele já poderia ter sido suspenso anteriormente se os processos tivessem andado rápido foi ele foi suspenso ele tá suspenso aí eu fui pro setor de prerrogativas pra pedir proteção policial porque eu eu tô correndo risco de vida e seus filhos também com certeza minha família tá eu já não tô em Pernambuco não posso revelar dizer onde nem quero por favor não tô tô vivendo eu tô vivendo vida de foragido escondida e a polícia não está te dando proteção no setor de prerrogativas dia 23 de maio eu pedi disseram que ia mandar o ofício no mesmo dia mas não me mandaram mais e-mail não me mandaram mais resposta setor de prerrogativas não teve mais contato nenhum comigo eu tô no luto eu tô em luta e eu eu vejo que o perfil dele é muito perigoso e agora eu vou falar dos processos em processos judiciais um que são processos públicos né um ele tava sofrendo uma ação de despejo ele por falta de pagamento de algum lugar que ele tava né ele falsificou assinatura da dona da casa e autenticou em cartório dizendo que ela desistia da ação ele protocolou no processo que a autora desistia da ação quando a autora viu denunciou fez boletim de ocorrência colocou no processo disse que ela nunca escreveu aquilo que aquilo era falso ela foi pro instituto lá de Pernambuco que fez a perícia grafotécnica e comprovou que a assinatura não é dela é um meliante é um meliante de pela natureza outro tem outras coisas ele tava também público em processo judicial ele tava com ele era advogado de inventário e tinha procuração pública dos clientes dele ele vendeu o mesmo terreno por 570 mil pra uma pessoa e um lapso temporal de pouco tempo pra outro que mês assim de mês pra outra pessoa por 600 mil e recebeu o dinheiro das duas pessoas então ele tá sendo processado por isso também depois disso ele tem processo eu estou em luta e eu comecei a pesquisar profundamente tudo que ele tinha aí vi processo que ele um médico tipo teve um médico um médico que recebeu uma uma casa de doação e tinha uma casa de doação aí esse advogado esse José Francisco de Lima Filho que o nome dele a cara dele tem que estar estampada porque como ele tá forajido ele pode estar em qualquer canto do Brasil certo ele pegou esse médico ele ele chegou na recepção deu os documentos dele dizendo que tava com problema no joelho certo e no problema do joelho aí entrou quando ele entrou ele mete a arma nos peitos do médico nos peitos no peito no peito dele aqui e mete na 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 dizendo pro médico eu vim aqui cobrar o que tu me deve ele disse nem te aí o médico fala nem te conheço aí ele pegou ele disse assim onde é que tu mora onde é que é tua família de tudo e a casa que tu que ele que o médico recebeu doação ele disse que é dele que ele tinha comprado ele é uma pessoa que ele é de alta periculosidade aí o médico gritou ele foi embora e o médico só teve conhecimento quem era ele por quê? por causa dos documentos que ele mesmo deu no na recepção ele ele foi atrás de uma casa que o médico ganhou de doação falando que era dele doação isso e querendo dinheiro dizendo que o médico devia a ele exatamente como ele fez comigo eu pensei que era a alopração da mente dele mas os dias vai se passando e você vai vendo que não é o modo dele operar não é não é não é não é não é alucinação da cabeça de como eu pensava a primeira entrevista que eu dei eu dei ainda na sexta-feira mataram meu marido na terça quarta-feira foi providenciamento de IML essas coisas eu estava completamente dopada porque da UPA eu fui dopada me deram duas injeções para me conter porque eu sou uma mulher eu sou muito grande eu tenho 1,73 eu sou forte eu peso mais de 90 quilos então eu acredito que o desespero que eu estava as pessoas eu acho que temeram que eu sei lá de maias foi então deram duas injeções muito fortes as primeiras entrevistas até que meu braço está roxo que eu dei tudo no mesmo dia foi no dia que eu fui levar meu filho para fazer a entrevista enfim foi dia de terror foi terror fizeram exame de corpo de delito seu pegaram o cabelo para ver o que era o produto alguma coisa nada o spray a arma foi achada eu ainda não sei porque está no processo está no sigilo ainda do inquérito policial assim que ele chegar na justiça agora a gente já sabe que a arma é 9 milímetros por causa do não por causa da bala do projeto do corpo do meu esposo do corpo do meu esposo o o ele não nega que matou ele disse que foi legítima defesa é ele já tem algum uma outra homicídio nesse processo que você achou não a gente está pesquisando a fundo e quando tudo chegar no judiciário é que a gente vai ter mais possibilidades de fazer pesquisas bem mais amplas porque no processo enquanto ele está em sigilo do inquérito policial tem detalhes que não podem ser expostos claro lógico o mais importante nesta nossa primeira entrevista acho que a gente pode vir acompanhar o teu caso e fazer outras em breve é relatar o o o horror pelo qual você está passando porque ainda é muito presente e a a divulgação dele para que ele seja preso porque ele estando preso você você vai se sentir um pouco mais livre vai poder retomar a sua vida está totalmente paralisada totalmente olha eu estou vivendo sua casa está largada minha casa está lá meu irmão meu irmão está tomando conta é é vai lá vai ver como é que está vai botar água nas plantas é uma das fontes de sobrevivência da gente também a gente alongava quartos na nossa casa é alugava quartos né para para ter renda a minha vida e a minha volta sempre foi muito sacrificada mas vocês eram felizes o problema não era muito muito o problema não era o trabalho não era o trabalho e o sacrifício as pessoas a vida da gente o que eu estou falando que a minha vida era sacrificada tipo o meu carro era um carro velho mas a gente anda com a cabeça erguida nós somos pessoas honestas você trabalhou você ficou trabalhando esse crime foi no exercício da minha profissão por eu ser uma advogada que estava atuando em defesa do direito por causa disso esse crime aconteceu isso não é só um crime assim matar uma pessoa que já é horrendo que já é tenebroso é pelo exercício da minha profissão é uma perseguição para tentar calar barrar alguém que foi contra os interesses malignos e ilegais dele eu não eu não eu não eu não eu não estou sendo permitida ter um luto eu sou eu sou ao mesmo tempo vítima testemunha ocular de um crime eu protegi um cliente de ser vítima dele eu estava no exercício da minha profissão e eu estou assim eu estou e você não pode estar na sua casa não e nem ninguém pode saber onde que está nem os meus parentes hoje agora nesse momento sabem onde eu estou nesse lugar não pode não pode não pode eu estou correndo risco então como que eu vivo eu tenho que separar um pedaço do dia para procurar trabalhar ainda alguns processos que eu tenho para eu ter algum dinheiro para sobreviver para comer para viver para manter meus filhos eu tenho que sair pesquisando e catando tudo que tem para juntar o máximo de provas possíveis porque esse processo é pesado e sujo porque a gente já vê gente como é que uma pessoa ele é réu num processo de despejo e ele protocola um documento com assinatura falsificada reconhecida firme cartório que a outra parte está desistindo da ação ele é capaz de tudo eu estou lidando com uma pessoa que matou meu marido dos três tiros que pegaram dois e explodiram o coração do meu marido eu estou lidando com uma pessoa que foi trabalhar no dia seguinte na banda sinfônica do Recife como se nada tivesse acontecido Patrícia e os seus filhos fora da escola eu espero que vocês consigam pelo menos voltar a ter um cotidiano a poder chorar na sua casa a poder abraçar seu travesseiro que isso é tão pelo menos tudo foi tirado de vocês que a prisão dele aconteça a polícia está procurando ele ou está sim procura a polícia a justiça ele é foragido no CNJ quando qualquer pessoa consulta consulta pública CNJ consulta mandado de prisão colocar o nome dele completo José Francisco de Lima Filho já mostra o número do processo de mandado de prisão que está aguardando o cumprimento só que ele está escondido ele está escondido onde? se ele tem entende se ele tem essa ousadia de fazer esses tipos de procedimento de pegar quantias tão altas de dinheiro eu recebi pelo esse canal que é arroba justiça por Evaldo áudio de uma das vítimas dele ele ameaça as pessoas depois ele bota o terror ele diz que as pessoas tem família que ele vai fazer caça às bruxas que ele não vai perder nada que eu já estou conseguindo ver vários processos de extrema violência esse homem não tem acesso ao filho qual é a segurança que eu tenho? como é que eu vivo? como é que eu vivo depois disso? aí pronto só depois de eu ter começado espalhar esse e-mail pedindo socorro porque eu estou agindo de forma tentando salvar a minha vida enquanto eu estou viva entende? então porque se ele me mata acabou tudo mas silencia entendeu? se ele me mata silencia então quem é que vai estar catando esses processos eu estou eu estou juntando essas peças de peca da cabeça que estavam todas espalhadas para juntar tudo para mostrar que a personalidade dele é completamente voltada para a prática de crimes e existem muito mais coisas muito mais graves que serão reveladas a seguir quando o processo chegar na esfera judicial que é pública e aí a gente conversa de novo Patrícia é muito recente tudo tudo sua vida mudou inteira não tem um mês mas você tem uma longa jornada aí pela frente eu sei espero que você consiga ficar em paz em breve porque me comove demais esse tipo de a luta e o luto juntos é muito desumano isso mas você vai ter que passar por isso por você e pelos seus filhos e principalmente pelo seu marido e sabe eu que tenho que agradecer muito porque sabe qual é outros tipos de violência que a gente passa pelo caminho enquanto eu estou nesse sofrimento eu estou trabalhando também como advogada do meu marido eu estou tentando que seja punido um crime que foi cometido injustamente contra ele enquanto isso acontece tem pessoas que chegam perto de mim e fazem assim vai cuidar da tua vida teu marido não volta não nossa tu não vai dar em nada tu não sabe que a justiça é assim é assim mesmo vai 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 trabalhar e vai criar teus filhos segue tua vida que teu marido não volta isso 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 rasga por dentro é ah essa exposição toda é você divulgando a foto do do assassino ah cuidado que ele ele vai te matar você você algumas pessoas são muito cruéis e dizem assim toca tua é uma pessoa que era parte de mim eu eu vi ele caindo eu vi eu vi o olhar dele eu vi o suspiro eu pai dos meus filhos meus filhos meus filhos estão fora da escola meu poxa humanidade humanidade sabe esses tipos de comentários isso rasga isso é depois daquele foice é você agradeça a Deus também você pode se for na mídia social você bloqueia e se for na vida real você afasta é uma forma de você já já filtrar esse tipo de de pessoa que não precisa não 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 precisa existir perto da gente nem no online nem nem de verdade Patrícia quando você tiver novidades por favor avise a gente a gente vai acompanhar o caso vou tentar por mais rápido possível essa entrevista para as pessoas poderem muito obrigada eu peço aqui as pessoas que compartilhem o o a foto o autor para que ele seja preso e compartilhem aqui com com humanidade com a Patrícia nesse momento vamos ser empáticos e solidários a quem precisa ser quem estiver assistindo por favor ajude a prender esse meliante e cuidado para você não ser uma vítima dele não só na vida mas também no dinheiro parece que é o que ele mais gosta Patrícia muito obrigado eu vou estar acompanhando vocês aqui torcendo que você volte logo para casa que seus filhos voltem logo para a escola e que a sua vida pelo menos nesse espaço volte o mais rápido possível ao cotidiano para que você possa sofrer a a a a ausência de alguém que me parece que vai te fazer para sempre mas pelo menos com a saudade a gente vive melhor do que com a tristeza e a tristeza se torna saudade porque você é muito jovem e você ainda tem muito tempo e merece com certeza ser feliz inteiramente mas para isso vai ter que só vai ter um jeito fechar do caixão é quando esse José Francisco estiver preso e julgado e condenado muito obrigada muito obrigada muito obrigada pelo acolhido olha você não tem ideia do 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 apoio que é que você está me dando você e sua equipe é muito eu te agradeço não tem não tem não tem assim não tem agradecimento suficiente muito obrigada por por dar voz por dar visibilidade porque eu nem sei mexer no Instagram direito o Instagram está bem pouquinho mas mesmo bem pouquinho já chegou denúncias eu vou seguir ele agora as pessoas tem justiça justiça por Evaldo estou aqui seguindo já também muito obrigado Patrícia obrigado de verdade eu te agradeço e nos vemos em breve com certeza com melhores notícias dentro dessa tristeza mas que você me traga a notícia que ele está preso que vai aí vai para que ele tem a provisória que ele fique lá até o julgamento e que lá ele fique para pagar que ele pegue a pena merecida porque ele destruiu não levou só uma vida ele levou uma família inteira minha família inteira e um sonho inteiro de que tem que ser refeito mas que não precisava se ele não tivesse sido tão calhorda muito obrigado e a gente se vê em breve com certeza muito obrigada e aí e aí Obrigado.